No próximo sábado é o Dia Internacional contra a Corrupção. Para marcar a data, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal anunciaram a criação de um grupo para enfrentar esse tipo de crime. O ministro da CGU e o diretor-geral da Polícia Federal assinaram uma portaria que cria um grupo integrado para enfrentar crimes de corrupção no âmbito do Executivo Federal. A ideia é unir as capacidades dos servidores das duas instituições e definir estratégias nacionais para o combate a crimes desse tipo, principalmente no sentido de prevenir a corrupção e até mesmo antecipar as ações de organizações criminosas, por exemplo, em fraudes em licitações ou na execução de políticas públicas. Essa parceria reafirma o nosso compromisso e os laços históricos da Polícia Federal com a CGU, de maneira a otimizar os nossos recursos e com isso buscar uma maior efetividade das nossas ações. A expectativa é que tenhamos não só quantitativamente mais operações, mas também qualitativamente. A Controladoria-Geral da União, criada no primeiro mandato do presidente Lula, é responsável pela defesa do patrimônio público e combate à corrupção. A pasta aproveitou o evento hoje para anunciar uma parceria inédita com o INSS. Nós temos trilhas de auditoria hoje que já detectam casos de fraudes na concessão de benefícios, na revisão também. Então, o que a gente vai fazer agora, mais uma vez, é imprimir ainda mais inteligência, eficiência, usando tecnologias inovadoras para que a gente possa também contribuir para prevenir fraudes no INSS, na concessão de benefícios. 9 de dezembro foi escolhido como o Dia Internacional contra a Corrupção. A data, instituída pela ONU em 2003, por sugestão brasileira, busca fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo. O Banco Mundial estima que esse tipo de crime desvia, anualmente, mais de 5% do PIB mundial. A gente precisa de ação efetiva nessa área, tanto da perspectiva da detecção, como também na perspectiva da prevenção. As ações que a gente tem desempenhado esse ano têm demonstrado esse efeito e, de fato, o que a gente quer fazer é aprimorar cada vez mais o enfrentamento à corrupção no Brasil.